Ela queima o arroz, quebra o copo na pia Tropeça no sofá, machuca o dedinho e a copa ainda é minha Ela ronca demais, mancha minhas camisas Dá até medo de olhar quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo dos outros Mas você sabe que o esquema é outro Só falo isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é minha cuida, o perro pronto e acabou Ela queima o arroz, quebra o copo na pia Tropeça no sofá, machuca o dedinho e a copa ainda é minha Ela ronca demais, mancha minhas camisas Dá até medo de olhar quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo dos outros Mas você sabe que o esquema é outro Só falo isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é minha cuida, o perro pronto e acabou Vem a rocha com ela